Hei amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Bloxfruit aqui no canal, continuando a nossa aventura do pirata Godenote e hoje com uma grande novidade como vocês já viram no título, eu estou aqui com a habilidade do Buda galera, eu comi a fruta do Buda e eu estou aqui agora para utilizar ele para upar, já que vocês falaram que para o meu nível ele é ótimo para eu upar. E a minha fruta da Light eu tinha despertado o voo, mas eu não gostei do voo dela, eu pensava que seria mais manuseável de voar, mas eu achei muito estranho, você basicamente voa mirando assim com a câmera e ele fica voando, então eu estou aqui para treinar e ver no que vai dar utilizando o Buda né, eu não peguei o leopardo, eu poderia muito bem tentar pegar o leopardo ali, mas falo que o leopardo não é muito bom para o meu nível, eu precisaria ter um nível bem alto para ter o do leopardo. Então eu nem sei se tem na loja aqui também, é bem difícil você achar esses aqui ó, sempre fica fora de estoque, muitas das vezes é mais fácil comprar o Robux né. Outra coisa, o que eu consegui de fruta galera, eu tenho aqui a fruta do Magma e também o do Falcon né, eu tenho esses dois aqui guardados, então eu estou aqui para treinar utilizando o Buda, já que eu tenho já duas habilidades desbloqueadas, mas antes eu preciso pegar a missão. Uma coisa que eu vou sentir saudade é de sair voando né, porque voando antigamente eu era mais rápido de chegar nos lugares, agora eu vou ter que ficar usando o meu dash aqui já que eu não sou tão rápido né. Mas bom, eu preciso pegar a missão aqui, porque eu estou nível 804, eu tenho que pegar os funcionários da fábrica e vamos testar aqui o Buda galera, que eu estou bem curioso para ver no que vai dar isso aqui. Vamos lá, transformar, transformei, impacto. Nossa, caramba, sensacional, vamos ver. Tá, vamos nessa, eu acho que eu ganho mais defesa isso. É, eu consigo usar o hack de observação aqui, toma. Eu percebi que eu tenho uma longa distância com a minha espada né, consigo acertar de longe sem precisar ficar muito perto. Aí ó, muito bom. É, realmente é muito bom para o meu nível mesmo. Eu venho aqui ó, só fico de longe e vou atacando, porque a minha espada ela cresce também, então eu consigo atacar de longa distância ó. Realmente muito bom upar com esta fruta, realmente recomendável hein. Se você tem dúvida e você não tem a fruta do Buda, se você conseguir, come ela para upar, porque para nós é muito bom, porque a habilidade já é ativada no nível 1. Então eu precisaria do leopardo, acho que ter que upar com ela. Olha o cara tentando me atacar aqui ó. É, não posso atacá-lo? Ah, morreu recentemente, tá tentando atacar o que? Eba, o cara tá tentando atacar e morreu agora há pouco. Terminamos a missão, muito bom. E eu gostei desse ataque impacto aqui ó. Muito bonito. É aquele ataque que ele dá em cima do Barba Negra né, que ele arregaça o Barba Negra no chão. É bem bonito, fica bem brilhante. Vamos pegar a missão aqui de novo. Ih caramba, vou ter que destransformar galera. É muito ruim clicar lá de cima, faz sentido né. O meu nível da espada está quase em 2000, tô treinando para chegar nisso. Então em breve eu vou estar no nível máximo aí de espada. Tô dando 2000 de dano. Isso é perfeito. Porque eu quero dar muito mais dano. Depois eu quero ir atrás galera, de como eu vou conseguir o meu haki do armamento mais forte. Tem uma galera brigando ali, eu entrei na zona da briga deles e acabei tomando dano. Tá, já vou quase terminar a missão aqui de novo. Vai ser perfeito. É que essa missão em si, ela é um pouco chata por conta da distância que tá esses NPCs né. Ele tá muito longe do outro. E mesmo se eu usar aqui ó, o R, ainda tá longe pra caramba. E eu fico muito próximo né, então proximidade pra mim não é bom. Ó, perfeito. Realmente muito bom galera. Vou spawnar esse outro aqui. Toma. E ainda vou... Toma. Eu esqueci que eu tenho essa habilidade na espada. Eu vou conseguir upar muito bem. Eu vou tentar enfrentar um chefe aqui. Eu não sei se o diamante tá lá. Mas eu vou tentar enfrentar ele galera. Porque eu quero ver se eu consigo eliminar ele fácil utilizando a fruta do Buda. Se é só bom contra esses NPCs ou se é bom contra... Eu consigo uma coisa. Ó, eu consigo um material. Material radioativo. Eu quero ver se vai ser bom contra chefes também. Porque tem que ser bom contra tudo né, vamos ver. O engraçado é que fica muito bom assim, o ataque fica grandão. Achei bem bacana. Olha lá, toma. Joga pra longe também. Você tem um campo de visão absurdo. Então dá pra gente fazer uma brincadeirinha. Toma. Falta só mais um agora. Aqui vai spawnar. Pshum. Beleza. Mais um nível upado. E eu solpei um nível, que triste. É, eu sinto muita falta de sair voando pelo chão mesmo com a light galera. Porque era extremamente rápido. O voo dela era impressionante. Eu vou pegar aqui a missão do diamante. Vamos ver se eu consigo derrotar ele de Buda. Vai ser minha primeira tentativa hein. Será que eu consigo? Eu gostaria de eliminar ele fácil e mostrar que essa fruta é sensacional mesmo. Mas é minha primeira vez jogando com ela. Eu não joguei ela em off. Então é minha primeira reação com ela mesmo galera. Real. Pode ser que ele não esteja ali. Mas eu espero que esteja. A não ser que alguém tenha derrotado ele. Esteja aí, esteja aí. Parece que tem uma pessoa ali ó. Deve ter derrotado já. Ah não, é ele. Ele está aqui galera. Vamos derrotar o diamante. Toma diamante. Toma. Já ficou todo torto ali ó. Vamos ver. Ai caramba. Pera aí meu filho. Não fica atacando assim não. Nossa, perfeito galera. Olha a distância que eu estou atacando. Calma aí que o bicho é pelão. Toma. Nossa. Apesar que também meu nível está um pouco mais alto desde a última vez que eu enfrentei ele. Mas muito bom. O pé até 3 níveis. Sensacional. Deve ser bem bacana esses outros aqui. Só preciso de maestria para conseguir liberar eles. Mas deve ser bacana usar essas habilidades. Mas eu acho que a função do Buda é isso mesmo. É só você se transformar. Pegar um campo muito maior de ataque. E utilizar. Então eu estou pensando. Eu não sei se eu compro já a fruta do leopardo para ir upando mesmo. Logo de cara. Na dificuldade. E aí aprendendo com ela. Ou se eu espero chegar no nível bem alto. E quem sabe eu não consiga ganhar essa fruta na sorte. Porque até então eu consegui uma agma. Não sei se é tão boa. Mas eu consegui uma agma né. Então quem sabe eu não consiga o leopardo na sorte. Até mesmo um sei lá. Do caído do dragão. Porque eu gostaria de testar outras frutas sabe. Mesmo sabendo que o do Buda é muito bom. Seria bem legal aí. Estar conhecendo outras frutas. E eu achei muito bom mesmo. Realmente para farmar. Comprovado galera. Comprovado por uma pessoa que nunca tinha testado. Recebeu a recomendação. E agora está aí ó. Testando. Eu preciso upar mais a minha energia. Porque eu estou usando muita energia agora para ficar dando um dash. E eu sou muito lento ó. Eu fico grande. Eu fico mais lento ainda. Eu preciso upar meu haki de armamento. Que meu haki de armamento está fraco. Ele acho que é o primeiro ou é o segundo. Não sei. Eu acho que ele é o primeiro. Não tenho certeza. Faz tanto tempo que eu peguei isso que eu nem lembro. Mas achei sensacional galera. Uma fruta muito boa de você upar. Gostei bastante. Principalmente né. A galera até falou no jogo aqui. Ah como você está utilizando a lâmina negra. Vai ser perfeito para você utilizar o Buda. Porque você vai ter um ataque muito melhor. E realmente. Agora testando. Olha a distância que eu estou. Eu não preciso nem chegar perto. Eu já chego dando um ataque absurdo. Agora eu sei porque a galera consegue solar as raids tranquila. Com a fruta do Buda. Muito bom mesmo. Só que se eu chegar perto. Olha o dano que eu tomo. Eu não tenho defesa nenhuma. E eu tenho muita pouca vida. Então. É algo que eu tenho que sempre realmente manter a distância. Já que eu estou focando muito em dano. Do que em defesa. Por exemplo. Se eu pego uma pessoa do meu nível. E a gente tirar um x1. Eu tenho muita vantagem com as minhas habilidades da espada. E eu consigo arrebentar. Eu consigo acabar com a pessoa fácil. Porque teve uma vez que eu fui pegar ali e treinar. E tinha um cara que chegou e queria me atacar. E ele queria pegar o spawn para ele. Aí eu usei minhas duas habilidades aqui. E aí o cara foi de beleléu né mano. Ficou lá com o PVP desativado. Tem uma galera que é meio traiçoeira né. Ele chega do nada lá. Chega querendo atacar do nada mano. De graça. Emocionado mano. Eu vou pegar aqui o pirata cisne. E eu vou ativar meu PVP. Eu quero ver se esse cara é bom mesmo. Vamos ver. Olha lá. Ativei o PVP em 3, 2, 1. Toma. Ai. Ativei. Ativei esse PVP aí. Ativei esse PVP aí. Toma. Aí tá vendo. Falei galera. Acabei de falar sobre x1. O cara já tomou. E eu nem tomo minhas habilidades hein. Se tivesse tomado habilidade. Eu duvido que estava vivo aí para contar a história. Agora eu mudei um pouco o NPC. Para ver se eu consigo pegar mais XP aqui. Aí ó. Que maravilha galera. Que maravilha. Bem mais rápido hein. Eu acho que eu upando aqui vai ser mais rápido do que eu upar nos funcionários. Porque tem a questão de ser mais rápido. Eu dou uma volta. E aí eu repito isso. E já era. Aí eu já faço mais XP. Eu acho que manter aqui é melhor do que manter os funcionários. É. Eu acho né. O cara tomou tanta espadada ali que ele nem vai voltar mais galera. Toma. 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 E toma. Beleza. Vem você aqui também. Boa. Muito bom. Eu chego aqui ó. Pium. E mando um corte aqui também. Maravilha. Topando bastante a minha lâmina. Vamos lá. Eu quero chegar a nível 600 com ela também. Como eu já falei para vocês. Essa é a minha vontade. Mas por enquanto ó. É só lapada de pirata mano. Eu vou manter o treino aqui mesmo galera. Porque ele está muito bom. E vai ser sensacional. E porque o funcionário lá é muito demorado. Esse daqui dá 11,5 milhões de experiência. O dos funcionários dá 13 milhões. Mas o tempo que eu fico lá para fazer. É mais fácil eu pegar aqui. Porque eu faço mais rápido aqui. Então na teoria. Esse daqui é mais rápido do que eu pegar o do funcionário. Que vai te dar só mais 2 milhões. Entendeu? Vale a pena então manter aqui. Isso é uma dica para quem é do meu nível. Ou que está chegando no meu nível. Agora se você já é nível alto. Você não precisa de dica. Tem um core aqui. Tem que bater no core galera. Bate. Rebenta. Rebenta. Rebenta essa parte da fábrica aqui. Aê. Uhul. Tá. E aí. Eu acho que eu não ganhei fruta não. Porque... Aconteceu nada? Ah. Ele falou aqui que eu não dei dano o suficiente. Eu tenho que dar muito dano. Entendeu? A outra aqui. Fruta das molas. Não come. Vou guardar e vou falar que eu comi. Vou trollar. Tô trollando. Ele achou que eu comi a fruta. Ele tá achando que eu comi mesmo. Olha a empunhadura dupla do Odenha. Que coisa linda. Tá vendo? Nossa. É muito bom. É muito estiloso galera. Eu quero muito. Eu acho que quando eu pegar a empunhadura dupla do Odenha. Eu acho que eu vou aposentar o Pocah a minha espada. Então é isso galera. No episódio de hoje foi sobre a fruta Buda. Que tanto recomendaram. Então agora eu tenho. Eu vou precisar ficar mais forte ainda. Vou querer os poderes Minx. Vou precisar da raça Minx. E aí eu vou ter que fazer o V2, V3. Para ficar rápido. Essa é a minha intenção. Ficar mais rápido e mais poderoso. Vou tentar descobrir como que eu desperto também essa fruta. Para ficar naquele nível que eu vi que ele é muito mais forte. E tamo junto tá? Muito obrigado por ter assistido. Clica no like. Se inscreve. Ativa o sininho. Um abraço. Falou.